MÚSICA Aonde você quer Você nasceu pra ser feliz No princípio até o fim E fazer feliz quem te amar Não adore o seu caminho Vem, escute o que te diz Quem nem sabe aonde você quer chegar Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser feliz Há um brilho em seu olhar Que me faz acreditar Que tudo vai ficar bem Eu mal posso esperar E ver você chegar Aonde você quer Você nasceu pra ser feliz No princípio até o fim E fazer feliz quem te amar Não adore o seu caminho Vem, escute o que te diz Quem nem sabe aonde você quer chegar Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser feliz E fazer feliz quem te amar Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser feliz No princípio até o fim E fazer feliz quem te amar Não altere o seu caminho Nem esconde o que te diz Quem nem sabe onde você quer chegar Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser feliz